Gente, uma pausa aqui, porque eu tô o quê? Organizando o quarto, tá uma tremenda bagunça. E outra, eu ia fazer uma foto hoje na piscina, mas não sei o que acontece, gente. Vou falar coisa de mulher agora. Toda barra, a minha desce. É isso, gente, eu não sei o que é. Quando nota, se eu não sei vocês, eu vou deixar até uma enquete, eu incho, eu fico toda inchada, eu fico com meus seios duros, enfim, eu fico toda inchada quando é pra descer, porque, porém, eu não sinto cólicas, essas coisas. Eu nem sabia que eu comprei absorvente hoje. Porque, pelo menos que pareça, eu não tinha o costume de usar, ele é enorme. Não tem nem como usar, eu odeio, eu não venho dizer que é sem desculpa, porque tem aquele OB, né? Gosto não. Gosto de jeito nenhum daquelas coisas. E é isso. Mas eu odeio de ontem, eu tô aqui, gente, olha pra isso, ó. Deus me livre, vou arrumar, tá uma bagaceira, Gilson, ó. Aqui é a cama dela, ó. Sou dessa, chamei ela e botei ela pra arrumar. Gente, eu odeio bagunça, olha minha cama. É assim, ó. Toda arrumadinha, eu não gosto de bagunça, vou arrumando essa minha mala. Tem que arrumar. Vou arrumar, tá que é biquíni. E eu vou arrumar também o da Bruna, hein? Não, cada um é por si. Tem que ser equipe. Eu quero é que a galera vá dar minha rima. Vamos jogar duro, viu? Já tô comprando, minha filha. Viu? Vamos lá, galera, jogue duro. Eu vou ajeitar a minha cama, que eu quero meus seguidores todos vindo do policial. É, organização, gente, mas... Mulher de quem é essa caçola? Não, mulher, minhas coisas, a toalhinha. Olha, esqueceu. Pronto. Agora tudo ok, ó. Só pra finalizar. Boazinho. Tudo certo. E a Brenda ligou e tá tudo certo, viu? Final de semana na sua casa. Vão nadar muito. Ela vai amar a sua piscina. Tá tudo certo pra gente conhecer sua casa. Beleza? É? E é... Você quer que eu leve ainda meus filhos, o Driele, também. Eita, vai ter uma farrinha lá das crianças, é? A festinha do pijama. Vai ser bom, viu? Pois tá tudo certo, gente. A gente vai visitar a Drie, que já fez esse convite desde o ano passado. Não foi, Drie? Não foi. Fofoqueira, 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 passa o dia na janela, cuidando da vida alheia, faladeira, matosquela. Fofoqueira, fofoqueira. Só senta por trás do balcão, olha. Atrasou alguma coisa pra comer, olha. Olha só, viu? Olha. E eu tô dizendo, ainda não tem nada... Maxwell! Tá aí, né? É, mas já tá na esfera, né? Ideia, ideia. Comida que não falta, né? Gente, olha. Tem. É uma pastura real. Olha. Diga. É comida, não é minha diva? Ei, é comida, é bebida. Gente, o fofo come demais. É o que, linda? A cervejinha, né? Cervejinha. Mulher, eu como pouco. Eu não como pouco, diva. Gente, pra pra isso. Um cuscuz recheado, olha. Esse fruto foi maravilhoso, não foi dessa? E eu tô aqui, eu percebo, eu não tenho a força toda. Eu tenho um pouquinho, né? Aí, a Tessa tá faltando bem pouco, a gente vai bater um milhão. Fica aí. Aí, eu vou deixar o Insta, quem não segue ela. Vão lá acompanhar, que vocês vão amar. E a Tessa, ela tem uns histórios parecidos com o meu. Tem guerreira mesmo, dentro de casa. Mostra a realidade. E é isso que eu posso viver também. Eu posso mostrar a minha realidade. Eu vou ficar com ela. Mantendo a aparência. É isso, é sobre isso, né? Vou deixar o Insta, vamos lá, viu? Mas não me faça vergonha. Vamos lá, gente. Quem não acompanha, vamos lá, vai, gente. Não, mulher, não vai bater. Mas vai ganhar. Vai ganhar. Eu sei que ela é sozinha e tá ruim, irmão. E o que é, hein? Que você tá toda vermelha. Aquela travesti. Bianca. Eu amarrei ela hoje de tarde. Dei na cara dela, arranquei sangue. Sério? E hoje, ela me cegou com vinagre. Mas não tem nada, não. A Vicança veio. Já lavei. E vou somar ela pra tomar uma comida. Porque essa é a rivalidade. Gente, ela tá vermelha. E vou dar uma boa noite, Cinderela, ela. Sério? Amanhã todo mundo vai ter que ir pro enterro chorando. Não, mulher, não. Podem haver isso não aqui. Eu tô com uma sede naquela bicha que ela nem imagina. Ela quer me destruir de qualquer jeito. Me aguarda, Bianca. Gente, essa rivalidade é real dela, assim. Ela se virou, os rivais. Não tá me... Lá fora tá gerando a maior polêmica. Você não tá enxergando. Eu tô até chorando que aquela peça, ela vai me cegar. Todos preocupados com a nossa pequena pônei. Pra não se afundar ali. Sério? Vou pegar por aqui, ó. Vou arrastar aqui naquela mulher. Os homens da caverna. Arrastar as mulheres pelos cabelos, assim, ó. Todo mundo preocupado com a pônei. Pônei. Aí agora ela... Vai nascer com a de Maxwell, ela. Bota ela aqui, ó, na cacunda. Bota amanhã na cacunda, porque tá enchendo, viu, meu filho? Se ela morrer, o velho não vai conseguir. Mulher. A Bianca se vingou. Ela é pilantra, mano. Isso é só o começo, viu? Mas não tem nada, não. Você mexeu com a pessoa errada. Amanhã tem uma arapuca dela. Você chegou antes. Ela chegou depois. Você chegou depois. A arapuca dela tá armada, querida. Ontem ela foi amarrada. Amanhã eu vou chorar no caçom dela. Mulher. Tá repreendido os caras. Mulher, eu tô chorando. Olha aqui, olha. A lágrima que é desgraçada. Tá fazendo. Foi verdade. Foi verdade. Ui, ui. E a cara... Gente, ela tá chorando real. Bianca, a Nicole só começou, hein? Ela disse que tava querendo me destruir. Fez você chorar. A minha tem um cocodinho pra ela resolver. Gente, ela paixou. Eu não tenho chegando nem mais o sushi. Foi isso do vinagre. Isso do vinagre começou. Ela não jogou vinagre no meu olho. Para de sair lágrima. Você tá chorando. Ela jogou por quê? Ela desfriacida daquela desgraçada. Mas você também tinha o diário dela. Vocês amarraram ela. Tá bom. Eu doido é pra dar um tiro pra... Pra explodir aquele silicone dela. E ela disse que aquilo é cu. É natural, viu? É natural. Coma, minha pônezinha. Eu acho que meu nervosinho tá tão grande que eu já tô comendo. Se você for pro quarto do carninho mais do micoelho... Vou não, não. Eu mando um lugar pra me dar sua cabeceira, né? Ele mesmo, ele tá rebrandindo. Mulher, eu sou assistente... Eita, ela é doida, ela é doida. Eu sou assistente da minha honey. Aqui, assistente. Você não é porra nenhuma, não. Eu sou assistente. Aqui, ó. Eu sou assistente do quê, dele? Olha aqui, ó. Eu sou assistente social. Assistente social. Gente, ela pega o ar da peste. E essa vai pra onde? Você tá muito quieta nessa casa. Eu tô até assustada. Não é isso. O quê? Vitor. A pressão é grampo aqui. E esse... Do nada. Gente, as coisas aqui prontas. Não é combinado não, essas coisas. O que é? Eu não sei de nada. Quem vem pensa que é... O povo do nada brota, né? Olha ela, nossa pequena pône. Vinagre, ela disse que jogaram vinagre. Pônei, até amanhã. Já se vai, nossa pequena. Vai remando. A nossa pequena vai remando. Gente, ela é muito grata. Já se vai, olha. Já se foi. Ela chocou. Como é? Você tem tanta fofoca, né? Pra contar. Conta a mim. Eu doidinha pra saber. Coisas que só a Simone vê, ninguém vê. Moleque, não é? Não, mamãe. É, deixa da barriga. Falando da vida alheia. Tá comendo o quê, hein, moleque? Tá comendo o quê? Ela vem, ela vem. E aí o povo dessa casa tem um fastio. Não, mãe. O fastio é isso? Gente, o povo é comendo direto aqui. O povo não, mulher. Mal com. Você também come, gente. Do nada, brota gente. Que dilúvio, é isso? Gente, do nada, brota. Eu não tô aguentando mais, não. Oi. Ninha. Mulher, você fez o quê com a nossa pequena pônei? Eu tô arrasada. O que houve? O que? O que? Não. O que foi? O Maxwell mais fofo. O que? Ele fez o quê, Ninha? Cadê minha outra irmã? O que houve, Ninha? O Maxwell. Todos contra Nicole e Pônei. É uma rivalidade. Eu tava lá lavando os papos direitinho. O Maxwell, o outro, disse doido comigo. Doido não, disse doida. Doida. E respeito que eu sou uma moleque dentro da casa do papo. Cadê o miojo que você tava fazendo? Destroi. Hã? Destroi. O meu já foi. Entendeu, irmão? Falou, pai. Eu não me mereci, não. Ele me chamou de doida. Eu sou doida. Lá dormindo, mulher. Tá chovendo. Tá porém daí, também. Tamo junto, pai. Tu nada a brotar, gente. Depois que vocês rolaram na noite anterior, vocês estão dormindo juntinho mesmo. Ei. Bora o quê? Que é a primeira noite de hoje? Dia doida pra cá. Aguenta. Ó, a diva já tá arrumada pra amanhã, é? Menina vai ter o coisar hoje. O quê? Eu moro em Ninho. Menina, é amanhã? Ele falou hoje. A branca é tão falenta. Mulher, não vai pegar da Gildona. É, Gildona, porque a Gildona já tá pronta pra dormir. É, se pega o do cabelo imaginário assim, hein? Vixe, que doida. Com a cabine, se vai ter uma bandinha hoje. Uma banda hoje? Sim. Só vai ver o aí. Que doida. Oi. Mundo a menina jovem. Eu vou dizer a Cissa. Você aqui na barra, você fica falenta. Você é o mal doido. Não, só você. Nada brota, gente. Se for assim, a Andressa dá pra mangar. Ele fica dos outros. Gente, mas do nada brotar as coisas nessa casa. Né, Gildona? Do nada brota. Do nada brota. O negócio é da Michelle, a mulher é da Michelle. Eu tô falando já, né? Você vai falar na mão agora. O menino branca vai pra uma festa que é amanhã. Né, ele falou hoje que a mulher disse, aquela galera que tá fazendo negócio de comida. Festa hoje? Nessa chuva, minha irmã? Uma bandinha. Ah, pois vamos lá, vamos lá. Até eu for saber. Ah, porque eu tô vivendo. Vixe. Vamos lá, botou e eu vesti. Xiquinho. Eu vou fechar. Eu vou falar pra negócio. Fecha aí, vai. Vixe, que arma. Gente, o povo dessa casa tá feio. Olha, uma chuva dessa branca acha que vai ter festa. O que é isso? Oi. Alguém chamou. Do nada brota. Gente, vai ter festa hoje, é? Festa hoje? Vai ter. Eu não tava lá embaixo. A branca foi até se vestir. Eu soube que tem festa hoje. O Rafa falou. O Rafa falou, eu tava lá embaixo. Eu tô vivendo. Sério? Que minha diva... Não, vem aqui. Mulher... Que festa vai ter hoje? Você tá branca. O que é? Vai na marinha. Vem na marinha. O que é que você... Eu pensei que era a pequena ponte. Vai, vai na marinha. Gente, não pareceu a ponte. O que é que você tá... Vixe. Ei, Simone. Branca disse que vai ter festa hoje. Vai ter festa hoje. Ela tá nessa chuva. Branca, você tá palenta, Branca. Não, é. Nessa chuva. Não, não. Você vai ter uma chuva. Panta. Olha aí. Panta, as coisas é com achados e perdidos. Minha filha, minha sandália sumiu. Quando foi que eu tô aqui, ó. Assumei essa ideia. Eu aqui, não. Minha sandália, minha sandália. Não tô achado e perdido. Tá tudo aí. Tem até a peruca do ponte. Aí é da Yarla. Até brinco, gente. Olha. É tudo. O que acham. Bota ali, olha. Olha pra ali. É até remédio. Brinco. Achou, menina, a sua sandália? Não achou? Do nada brota. Enxugando o cabelo, ó. Enxugando o cabelo. Pra festa, gente. Menina, a festa é amanhã. Olha o dois alego que o homem trouxe. Que é o rapaz que era outro. Enxugando o cabelo. Não, não é da piscina. A branca. Menina, a branca tá tão... Menina, você tá pra ler, hein? Tá branca. A Cissa precisa saber. Gente, imagina se branca bebesse, viu? Do nada brota. Do nada brota, gente. Do nada brota, gente. Nessa casa. Minha pequena pône. Cadê os dedinhos? Menina, que hoje ninguém vai entender nada. Mostra aí, Simone, a calcinha. Ajeita a calcinha. E a Eva, né? A Eva aqui atrás, né? A Eva. A Eva do Nino. Hoje vai ser tudo. Hoje vai ser tudo. Ninguém vai entender nada. Hoje ninguém vai entender nada. Agora é um girassol nos peitinhos. Cadê o biquilete? Tá lindo, mas que não é. Vai botar. Mistura, a minha tá fazendo meu biquinijavo de folhinha. Olha o da branca nem precisa. O da branca nem precisa, olha. Gente, olha eles aqui brigando por essas bolas aqui, olha. Não beba não, Disa. Pelo amor de Deus. E você, por que tá bebendo? Não pode beber, irmão. Olha, eu vou me entregar. Olha. E por que essas duas criancinhas? Olha cada música. Cada música de incêndio. E de Raquel do Secrado. Vai ser um macho que eu vou pensar em cada música. Eu gosto de oito macho. Oito. Oito. Cada música que quiser tocar. E Raquel, eu vou chorar. Não adianta você gostar de oito macho e não pegar nenhum. Ai. Ô, ô, Disa. Vê se eu me enludei, Disa. Sim, não dê. Tá com uma café? Já tomei café. Agora eu tô só esperando o marido do Carlinho Macho chegar. E é macho de quem ele? Ele é meu macho. Meu também. É, não é meu? Seu macho é meu? Eu e você, de vez de nós dois. Ó, ele é meu macho, marido do Carlinho Macho. E o Carlinho o que é meu? Carlinho Maia? Sim. Seu macho. Sabe o que eu digo que o Carlinho Maia é seu macho? Sim. Porque o Carlinho Maia, agora o Lucas. É. Por quê? Você já pegou ele pra casa? E o Carlinho já fez? Você já pegou ele? É. O Carlinho? Pra saber que ele... Já pegou? Não. Qual dos dias é mais cheiroso? Qual a diferença de um pra o outro? Sim. Diferença é porque o Lucas é mais gostoso, mais lindo. Ih, você já falou isso pro Carlinho? Já eu digo direto, Carlinho Maia. Ih, é. Após eu acho mais bonito o Carlinho. Após eu não, acho mais lindo o Lucas. O Lucas é mais gostoso. Ih, é. Mas só que ontem eu cheirei muito o Carlinho Maia. O Carlinho Maia tava muito cheiroso, ele tava muito. Um cheiro de perfume bem gostoso. Ele só absorvente, saindo da calcinha, você viu? O absorvente. Ficou lindo, ficou lindo, marchando pro branco. O absorvente saindo. Viu? Tá excelente. Ó, gente. O Lucas vai chegar hoje, é? É, e eu vou ficar sem pé do Lucas. Mas ele falou o quê? Que só vai lhe dar o presente quando você só chega aqui na casa da Barra e souber que você tá comendo, se alimentando bem e se comportando. Já comi, já comi, já comi, já comi, já. Comeu bem? Comendo, comi, comi, sim, salsicô. Oi, linda. Comi salsicô, comi, cuscô. Você comeu o quê? Salsicô, cuscô, salsicô. Tudo que ela botou, você comeu todo? Tô lindo. Tô olhando, porque quando ele chegar aqui eu vou dizer, viu, fofa? Foi, eu comi tudo, eu comi tudo. Gostou de ontem, da festa de ontem? Gostei, né? Mas só que a festa foi boa. Mas só não foi mais boa, porque o marido do Carlos não tava. Sim, foi. Porque as festas eram mais boas quando ele tava. Ficou até ele. A vermelha, fofa, ele vai arrasar aqui. A minha vermelha, eu pego ele. Sim, mas você tem que deixar ele à vontade, né? Deixar ele à vontade, não. Deixar ele à vontade, nada. Que esse dia... As outras mulheres também precisam curtir com ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Se a mulher quer ir atrás dele, é eu. Ou se eu, a Andréia, a Anida também quer curtir com ele. Nem você, nem a Andréia, vai ficar atrás dele. Não quer determinar lá a máquina? Nem você, nem a Andréia, vai ficar atrás dele, não. Fica atrás dele, é eu de Luca. Eu vou ser. O Luca é meu macho, o Luca é macho meu. O Luca é macho meu. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Minha noite foi maravilhosa. Eu acho que manhinha ainda tá no mundo das nuvens. Eu acho que entregaram ela hoje de manhãzinha nessa casa. E será que entregaram ela piscina? Até minha calcinha tá molhada. Molharam logo cedo na piscina. Olha pra ali que tudo. Foi ele, foi? Como é que a calcinha de manhã tá? Eita. Tá molhadinha, Pizella. É. Tá ensopada. Que interna que molhou. Posso falar? Você fala. Eu falo. Fala. Quem molhou a calcinha do Pão? Vocês acham o quê? Eu acho que foi ele. Ele tem caro aí. Foi. Você viu, Pony. Não perde nada. Simona tá de cinco, não? Eita, pra Simone. De quatro. Faz quadradinho de quatro. Que foi, mulher? Que tá acontecendo? Ô, Tito. E tá rebolando, é? Não, ela se manda. É a minha coluna. Eita, é a coluna, é? Eita. Tô ajeitando, vai lá. Ai, gente, minha filha, essa coluna. Oi? Tô ajeitando. Botando ela no lugar. Bota, irmã. Tô ajeitando a coluna. Eita. Eita, Adéa. Oi, Adéa fala de mim. Olha aqui. Olha a bagaceira que ela faz, ó. Tudo isso aqui é da Adéa. Eu não é, diga. Olha a cama dela, toda bagunçada. Aí ela limpa, arruma pra dizer que é limpinha. Olha aqui a situação, ó. Olha aqui a situação, ó. Olha a mala dela aqui que ela bota. Olha isso aqui é lençol dela. Olha as toalhas. Aí disse que eu sou limpinha. Eu sou limpinha. Olha a mala dela. Né, Simandinha, verdade? Olha a mala dela. Toda vez ela abre e deixa assim. Olha aqui, tá? Tô aqui no meio da casa. Difícil ela fechar essa mala. Como é? Difícil ela fechar. Aí eu te la dou uma arrumada toda. Ai, pai, mostrou. A minha cama é limpa. Aí fala Paulista. Vamos embora, simbora. Não, não. Eu tô com a minha sandália, moleque. Ei. Deslocada. Eita, olha. Peguei uma de um, tá de outro. Eita. Que leve em derrubar. Pega essa sandália. Muita medo. E aí, menininha. Tudo certo? Olha pra Carol aqui. Jogando duro. Eita. Olha a bruxa. Mulher, não quiser que você... Olha. Eita. Deu um golpe do caralho, Simone, na gente. Eu chamei. Deixa. Como foi que ela deixou o quarto lá todo bagunçado? Já mostrei pro povo a mentira dela. Que ela disse, eu só gosto do meu quarto brilhando. Tá lá bagaceira. Eu já montrei. A bagaceira tá na sua cama. Não. Tá lá. Olha. O que você fez. Eu tô no quarto todo bem. Tá lá. Viu? Se ligue. Viu? Olha onde é que ela quer tá de pose com as pernonas. As pernas mais bonitas é dela. Ela se acha. Nós estamos aqui, todo mundo fazendo as unhas. Você perguntou o que, Biel, a ele? Se ele trabalhava fazendo unhas, ele disse que isso ajuda. Sua mulher aí, né? Sou ajudante. Eu vim com ela aqui, mas ela sabe que eu tô pulando fora. Ela sabe. Eita. E eu acho tão bonito uma mulher trazer seu esposo no mercado de trabalho. Porque nós que tá de fora, cria a unha. Eita, Biel, já tô sentindo que tem alguma coisa. Eita. Tô sentindo o clima, hein? Vai perder aí. Olha, a mulher fica quente. Eita, vai pintar agora a sua unha. Ele tá enfiado o peitinho dele. Eita. Eita. Deixa a unha, amor. Eita. Eita. Bota a unha. Vai deixar, hein? Tu ela sem graça, ó. Grande seu dedo, hein, amor. Eita. Gente, eu tô chocada com a minha tia, maravilhosa. Ela sempre gostou de jogar na loteria. Mas eu nunca sabia que ela tinha ganhado e ela acabou de ganhar. E outra não foi por sorte, não. Foi por estratégia. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é fácil, simples e rápido. Ela falou pra mim assim, Gilsono, eu assisti uma entrevista com o José, que ele é especialista na loteria. Especialista, ele já ganhou mais de 150, 150 vezes na loto fácil. Então, ela é especialista e ela assistia as coisas dele sempre. Ela disse, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. E não é que a bicha acertou, ganhou. E outra, na hora, meus amores, eu não acreditei. Até disse, isso aí é baboseira. A loteria verdadeira é a loteria da vida real, que é o nosso trabalho. Porque eu não acreditei nas baboseiras que ela tinha me falado, né? Mas isso não foi que foi verdade. E outra, meus amores, ela tá tão feliz. E eu tô mais feliz por ela, por ter conseguido tudo isso aqui. Então, eu vou mostrar o áudio dela agora. Eita, de manhãzinha, olha. Até o caminhado dela é dengozinha, olha. Olha o negão passando. Eita, o perfume do Luar, viu? Manda um beijo aqui pros meus seguidores. Uma boa tarde pra eles. Beijo, meus amores da Gilsona. E uma boa tarde pra vocês. Fique com Deus. Tá, gostou. Oi, é pra Simone querem tomar banho na piscina, né? Eu sei, eu sou a piscina. Simone, você tá com a cara de bandeira. Agora, agora, olha por que você vai pra piscina. Eita, cadê? Com quem, bugu? Olha. Não, nós temos... A principal é eu e a Dé, eu vou levar. Não, você é Dé, não. Não gosto de Dé, não. Você é Dé, não é linda assim, né? Ô, meu Deus. Não é linda assim com ela. É só porque é que linda. Pode ser mulher que ficou linda, ela cai em cima. Ah, pô, você vai ficar. Não vou dizer, eu vou dizer. Eu vou ligar pro Lucas agora. Ah, pô, 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 pô. Pera aí que eu vou ligar pro Lucas, pô. Lucas, não levei ela, não. Eita. Oi, filho. Bom dia, bom dia, meu Deus. E a noite, meu amor? Ó, que maravilhoso. Eita, arrasou isso. Tá no pique já, ó. A doce, a doce, a doce, a doce. O Lucas vai dar um presente à Dulce, olha. Mentira, vai dar a pessoa, vai dar ele pra lá. Ele disse que ia dar a Dulce. Vai dar ele, vai dar ele, vai lá. Ele disse que é pra eu pegar ele no aeroporto, eu e a Déia. Mentira, vai dar ele, você vai dar ele, você vai dar ele, você vai dar ele. A balé da porra aqui em cima. É a doce, a doce, a doce, a doce, a doce, a balé da doce. Eu não gosto de tudo, eu não gosto de tudo, eu não gosto de tudo. Oi, oi? Simone, pra que tanta absorvente desse jeito? Não, mim, pra branca. Pra quem? Pra branca. Eu disse que era pra você. Eita, chegou essa desanimada. Vai atrás da Déia, moleque. Vai procura dela, pra ajudar ela. Pra você, esse é, que ela tá dormindo. É, por que você atacou com ela logo cedo? Vai atrás da Déia. Ah, minha irmã, que não escutava ninguém, né? Eita, Simone já entrou na refri. Simone, esse pão que você começou a comer não terminou. É não, dá vontade, isso. Oba, fala de biquíni não, moleque, fala de uma coisinha assim. Já tô de sunguinha já. Ei, tá preparado, alemão, pro passeio do barco já. Olha, como é, menino. Eita. Olha, pra cara da Simone, oi. Simone vai botar o biquíni também. Ela não olha no rosto. Pronto. Ela já ganhou folgia. Alemão, você bota pra descer, meu alemão. Bom dia, meu amor. Bom dia, boa tarde já. Boa tarde, né? Boa tarde. Uma hora já. Olha, Simone como fica. Cheguei a mura. Meu cabelo tá uma verdadeira vassoura. Chocobu, mulher. Eu acho que tu acima de cabelo, chocobu. Eu acho que alguém, né? Gizona, pra cuidar do meu cabelo, né? Pra cuidar, rapaz, ela do meu cabelo. Cadê o pessoal? Pra cuidar do cabelo da Gizona, né? Olha. Olha. Ó, e esse aqui é o meu cabelo, mas precisa de cuidar, porque tá muito seco. Tá parecendo uma vassoura de que assava. Aquela vassoura pra colocar a galera coisa, né? Ó. Oi, amor. É pra tu, a tua senhora. Já foi a Amanda que me deu essa escova, ó. Ó. E aqui, essa... É uma escova que joga duro, né? Ô, cabelo imaginário. Oi, Diva. Deixa eu dizer. E hoje? Você escovou o cabelo todinho. Como é que vai ser esse passeio de barco pra tomar banho no mar? Amiga, vou botar uma touca. Vou botar uma touca. Aquelas toucas é pra botar água. E é, né? Ah, pra poder... Porque senão vai desmanjar. Você fez um trabalho muito caríssimo no seu cabelo. Mais de uma hora escovando, né? Mais de uma hora nos melhores salão, né? Com certeza. Ainda bem. E o biquíni? Já preparou o biquíni, já? Vale guardado. É de crochê hoje. Eita, vai de crochê. Chocobon, vai de biquíni de crochê hoje. Eita, vai dar na cara, hein, Chisalda. Quer botar pra descer? A cara mais bonita, sabe? É... Ai, Biel. Olha aí, tá moral desse... Tá animado, Biel, né? Tá animado. Ele já preparou também a tanguinha dele. Eu tô assim também, porque... Eita, porra, Biel. Isso tudo era... É comemoração, Biel? É comemoração, porque eu tô comendo por dois. Isso, como é? Samba o quê? Samba poleniquinho. Eita. Samba no... Samba no... Samba no... Eita. Ai, viu, Branca? Quem canta ele? Samba no... Olha ali. Eita, que lindo. Jogando por coisas de rotas, né? Minha gente, que café gostou desse da noite, hein? Minha lojosa. Faz com amor. Mulher, tem uma que ele me dá cada beliscão, né? Não é. Não pode me furtucando a juzona não, por parte. Tô vendo tudo. Doeu, Júlio? Doeu, mulher? Beliscão? É, mulher, cadê a Vanessa? Você aqui não vai tomar café aí, o Biel? Não, não. E o Tum? A Simone já tá por aqui, olha. Tá engasgada já. O que é o quê, menina? O palhaço do bar, ué? O pai tem um bicho pra ver, hein? Olha, eu vou... Oi, Bianca. Oi. Hoje ela tem uma conta pra mim pagar. O que será? Ela tá me arrumando, trazendo todos babados. Mas hoje ela me paga. Calada. Carlinhos, me impressou o fone dele. Vou escutar meu sorró agora. Eu vou escutar meu sorró. O fone tá tramando algo. Tá tramando algo. Esse fone comigo, ninguém bota ninguém. Fone, fone, fone. Ela disse algo ali de você. Bianca me come. O que é dela já está preparado, querido? Sério? Que essa rivalidade nunca vai terminar? Que bombom é esse fone? Abafa. Deixa o pessoal curioso. Basta aqui. Basta tá trinta. Obrigado.